Todos os locais de filmagem estão marcados no nosso Google Maps. O que é que achou da surpresa? Os carros é barco, não é para isto, é uma záfima. Eu começo pequeno almoço. 103, vamos lá abrir a porta. Está bem a suja, calma, calma. Tira lá a mochila das portas. Passa, ficas aí. Como é que tu não vistes? Eu? Ah, isto assim é que era bonito. Nós somos Paulo e Lucy, dois corações aventureiros unidos pela paixão das viagens e pela curiosidade sem fim. E queremos te convidar a fazer parte desta jornada incrível. Juntos exploraremos os lugares mais deslumbrantes e exóticos do nosso planeta. E tu foste escolhido para ser nosso convidado VIP nesta aventura. O que é que achou da surpresa? É bonito. Queria ir para casa? Queria. Não queria saber disto? Agora quero. Agora já quero. Agora já estás cá, não é? Pois. Já achei 25 cento. Já achou 25 cento. Agora você pode olhar para o chão da mulher. Vou ter mais coisas agora. Agora olha, 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 olha o olho cheio e o olho e outra das coisas. Vê se eu achar mais alguma coisa. Como era que não? Como era que não precisou para nada, olha. Não, nada, nada. Vem, opa, só precisou ter as fotos. Agora aqui não podes dizer que não é vez água e não é vez barcos. Aqui não é vez... Está vazia, vês? Hã? Marela está vazia. Aqui pelo menos é barcos e água em todo lado. Isso é que tu gostas de ver, é muita ruim, não é? Não. Isso já é bom. É? Não, mas isso, só de veres para achar que eu quero mudar feliz do que está fazendo para assim. Agora lá, não esquece de eu sou. Agora aqui... Aí estás feliz. Tem mais canais aqui para este lado. Eu não quero ver o outro agora. Mas isto não é a rua já, a rua já é... É, os canais, pois é que é, é que é a carga, a carga passa por aqui. Que os carros é barcos. Os carros é barcos, é para isto, é uma safra. E de maneira todos têm barcos, por isso não podemos ver assim muitos barcos aqui. Vê-se muito, mas não é tantos como fossem carros. Os dois mochileiros, Lucy e Paula, a desbravar a todo o sítio. A surpresa do Lucy. A pior é a minha pele. A pior é a perna dela, temos que ocultar. Ó, o que que tens a ver? Farce. Não, a perna faz falta ainda. Agora temos que ir aí por dentro, não. Não sei. Vamos ver se dá para lidar por ali, temos que andar. Vamos lá, devemos ver por ali. Vamos ver do que é lado, mas foi. Olha lá ali, vamos ver como é que é. Uma escapadora. Tem que ser assim. Por menos aqui, até agora ainda não viste nem daqui, os coisos, os militares, nem as guardas, né? Ainda se viu aquilo lá em Paris, era as dezenas de gajos. Andava aos quatro. Andava aos quatro. Não é que eu vi, não é para ali. Alimentar os patos. Não, tadinho. Já lá na terra não é, não é, não é? A senhora está é a anilha, não é lá que meus dois admiram. E a lá ali não tem. A Deus espera. A Deus espera, não é, isto é a anilha. Ah, aqui é comida de cão, não? Não é, eu come. Ah, aqui é comida de cão, não é? Estão todos felizes da vida. Comprar um pacotinho de milho. Milho? Pode ir lá e meter aos patinhos. Não é, pois trago, depois dá uns picadinhos também. Não é, pois dá para meter aos patinhos. Sim, pode meter aos gajos. Ah, um bocadinho depois, pão, qualquer coisa. Não pode comer. Ah, também gostam de pão. Também gostam de pão. Estou a fazer, estou a fazer pipi? Estou a fazer pipi. Antes eu ia fazer pipi. Estou tudo tão velho, as casas são tão velhas. Então o que é que queres? É mesmo assim, né? Estão a 20 horas, tem coisas antigas. A gente lá também sofre muito com a saúde. Uma vez a nossa, como é que ela está? Pois é. Também moramos lá numa zona costeira. Também temos o problema também da salite. Junto ao mar. Vem sempre correr muito um metal. Olha, tem uma máquina de café logo aí. Por que é que não pagaste louco? Onde é que é? Ele está ali só sem dinheiro. 103. É quanto dinheiro? Eu tenho 25 euros. É 30 euros, o que é? É o 103. Onde é que está o 103 agora? 101. É porra, isto aqui é uma coisa para isso não. É que beleza, a gente vê. 103, vamos lá abrir a porta aqui. A música minha queria casa de banho. Tia, já consegue montar dinheiro aqui? Posso montar? Não, não consegue abrir a porta. Calma, que isto nem encaixava o buraco. Já está, vá. Entra lá. Entra lá. Isto está tudo na escura, filhão. Pronto. Já abriu, mas tinha pedido duas camas. Era para as juntas. Até como é que isto não faz mal? Deixa a história. Já está a gente juntas. Até como é que abre a portada? Ah, já vi. A casa banha é onde? É ali ao fundo. Vamos dar pressa. A casa banha é aqui. Fecha a porta. Também já se fecha. Calma, calma. Tira lá a mochila das costas. Pronto. Pronto. Já estamos tranquilos depois desta ação. Então, chegamos aqui. Ah, essa é a praça lá deles. Ok. Tem ar condicionado e tudo. Provisão até, obviamente. Ora, temos aqui as tomadas, tal como é a França, é a tomada estandarte europeia. Estão a ver? Estão a ver? Ok. E a vista? Aqui, dentro do quarto. Deve ser a raste de chão, com certeza. É que isto se abre. Abre-se assim. É para abrir. É assim. E assim. E assim. E... Para abrir isto, como é que se abre? Não sei. É assim que se abre. Aqui. Tem uma vista para que tu gostas. Olha porque. Nunca esperava que a vista fosse esta. Olha que bela vista que temos aqui agora. Olha. É para a nossa vista. É para a nossa vista. Então, estás para te falar? Tira essa porcaria das costas. Vem, vá. Ficas aí. Ai, olha lá. Fica aí. 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 Uma coisinha de shampoo. Não pode lavar roupa aí na casa. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Agora temos aqui o nosso quartinho. Vamos lá ver agora com mais calma. A cama da Lúcia é ali. A minha é aqui. Nós não somos casados por isso termos separados. Isto é católico. Isto é católico. Pois aqui não há nada. Há aqui... Não há nada. Nic-nic. Não há nada. Temos aqui os bengaleiros. Os guarda-fatos. Já temos para armar algumas coisas. O guarda-fatozinho. Está ali. Mais uma alfadinha. Uma extra. Ali temos o aquecimento. Uma mesinha. Cadeiras. Duas cadeiras. Uma mesinha. Põe também as coisas. Se quisermos. Vista para o canal. Já tínhamos visto. Ar-condicionado. Ali as tomadas elétricas. E as coisinhas para ligarem. Desviarem aquela luzinha. Um ponto para a recepção. Deste lado. Temos... Diga-me seguir as luzes. A ventilação que está na cama. Temos um espelho. Já tinha aqui minhas coisas. Agora tenho que ter um bocadinho de sabonete. Vá lá. Papel higiânico que já vinha incluído. Este aqui. Com fortício ecológico. Sanita. Um bidé. Para lavar as partes íntimas. Agora já não é obrigatório em Portugal. Mais um aquecimento aqui na casa de banho. Estou a fazer para meter as toalhas no chão. Toalhas. O nosso chuveiro. Elas já meteram as coisinhas para lavar. Para se lavar. Vamos ver como é que é. Pronto. Podes ver. Vou meter mais as toalhas para ali. Vou pegar para aqui. Aqui temos a planta. A planta de um imóvel. Nós estamos aqui neste quarto. Ah isto é uma capela. Tenho. Já viste? Não havia. Agora estou fazendo xixi. Está bem. Tem uma capela. Isto é para a sua ordem de entrança para vocês. O que é que tinha aqui mais interessante. O ar condicionado. Ah. Está aqui as instruções. Instruções quer dizer que pronto. Que é desligar as luzes. Se ficar mais de 3 dias. Eles mudam as toalhas. As portas ficam abertas. As portas ficam abertas. Das 3h à meia-noite. Da manhã. E pronto. Mais ou menos. E o pequeno almoço é das 7h30. Às 9h. O que é que é que é o primeiro andar? É isto? Eu acho que não. O que é que é o primeiro andar? O primeiro andar é lá em cima. Pois que era. Não sei como é que eles chamam isso. Mas já viste o que é que se passa aí? Olha lá. O que é? Devia ter uma bruta porta ali para estas coisas aqui. Devia ter uma porta aí mesmo quase blindada. A moto não passasse calhar, não era? Dei ter igual a coisa. Primeiro andar é lá em cima. Pois calhar. Olha. Se a leite com o breco fosse trobar, pronto é para cima. É isso. É para cima. Põe para lá para aquele lado. O nosso é tudo assim. Parece mais... Não é tão frio. Luz e carburto. É. É. Mas há um fogo. As pedras aqui é para lá de nós. E há lá até a Nossa Senhora que está aqui lá. Por aí vamos ver depois amanhã quando tiver mais claridade. Ou está um bocado escuro. Agora vou ver o que está lá lá. Está lá ao fundo. O jardim. Ok. Ah, tem que... O que é que é o depósito das malas? Depois eles metem amanhã. E vamos ver o que é? Não. Ah, dois anos depois. Pois. É assim uns anos. Tipo antes aí para desgordarem as malas. Pois, cara. Vamos lá. Vamos ver ali a nossa malinha. A nossa esfidinha. Que é 103 fica ali. Tem no booking que tem 8.4 e 8.6. Que é bom. 2020.6. Vamos ver lá. Então, o que é que... Como é que trouxestes? Eu? Hã? Muito bem. Ouro, não é? Ai, cresci! Ai, cresci! Ai, cresci! Ai, cresci! Ai, cresci! Então... Vamos dar a ver aqui deste lado. Nós temos... Uma capela. Temos aquela capelazinha. Temos aquela capelazinha. E tem caixa de luz e tudo. Estão aliás ou estão desligados? Não. Estão desligados. Estão a ver? E álcool e gelo. Aqui. Esta é a nossa capelazinha. Pode ir só um bocadinho. Pois é lá. É bonita, vês? Tem aquecimento. Ela está de chegar aquecimento, por favor. Mas deve haver aqui. Deve haver aqui alguma coisa. Se deve pregar com fé de... Com viva esperança. Com pureza de cuore. E de mente. De... De... Degna mente. Atentamente. Devoltamente. Com confiança. Beato Luigi Carbolotto. Fazer. Fazer. Estas vezes aqui é estas para que é a ser? Sì. Tenho um ouro? Tenho um ouro? Tenho um ouro? Tenho um. Agora. Agora. Pôs com airs. Não está ouvida. De momento. A ver. Saint Eisebio. A ti. Afiliado. La nostra. Preghiera. I most WATRI. Desiare. Le aspiras. Nostre. Esperanse. A Lives in agosto. Vamos a ver. O que é? O meu italiano. Porto italiano, português italiano. Aqui tem outra casa de banho. Bora. Aí a frente eu percebo essas coisas. Vem até o público já. Aqui é pequeno almoço. Não está vendo aqui é pequeno almoço. É um bocadinho tarde hoje. Mariana vai sair de lá. O que é que esperas? O que é que esperas? O que esperas? É o começo pequeno almoço. Tem um filho mais cheio da próxima vez. Isto é que muita pessoa já. Acho que o filho da gasta e meia. Isto agora já dá muita confusão. Tem muita malta aqui. Isto é de uma família jovem que foi entregue aqui? Não, passou por muitas transformações. Era o que estava a dizer. Luís e Carbuto. Não acredito que isso é qualquer coisa religiosa que está aqui. Luís e Carbuto. É muito beato. Sacerdote, educador. Mas vai aparecer um papo. Priest, educador, fundador. Está. E a capela que é para cá lado. Está. Isto é de São Marcos, ok? Onde está? Onde está? É. É. É tudo cá. Eu peço para a direita agora. Isto da senha que era bonito agora. Contou-se. É tudo ao remo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Veja que é a casa de banho. Vamos ver. Vamos ver. Não dá troco. Ah, não dá troco? Não. Olha a esperta. Deixa lá ver quanto é que custou um café. Cinquenta cêntimos. Estás a ver? Mas não dá troco. Estou lixado. Estás a ver. 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 Já vamos ver. Estás a ver. Estás a ver. Estás a ver. Já vamos lá fora depois. Não dá uma luta. Agora não. Vamos lá passear. Depois de chover ou assim, temos tempo de andar aqui por dentro. Estás a ver aqui em sala. Estás a ver. Estás a ver. Olha lá aqui o padre. Estás a ver. Mostra do Museu de Luís de Carabucho. 1897, de Vinícius. Sacerdote, político, educador. Tem aqui muitas coisinhas. Os papos. Ah. Os terços, as coisinhas. Olha, deixa. Faz aqui. Isto devia ser algum. Sim. Está a ver. Dá para dar doações. Se quiser dar doações com ali. Pode ver se é qualquer coisa. São José. São São José. São São José. É São José? Não. Está a unir no cobre ao São José. É. Privado. Foi São José que foi o pai do menino. Sim. Meninos hoje. Aqui é lá meninos hoje. Vamos lá. E troca caminhos. Cuidado aqui o pão de grau. Até assim a gente pode... Parece que podemos ir ao quintal. É. 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 Distrito público. Não sei qual. Aqui está a passinha. Deixa lá ver. Sim. É. 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 Nossa Senhora de Fátima. Olha. Tem coisinhas ali também. São José. São José e o menino de Jesus. É. São José e o menino de Jesus. São José e o menino de Jesus. Isto tipo tipo está bem rejado. Estão aqui. Estão ali vão fazer mais para o vestão. Pois está. Fazer mais para o vestão. Fazer mais para o vestão. Fazer. Isto tipo está aqui mais a pessoa. Isto é os amores perfeitos, isto eu não tinha visto, mas isto não é amor perfeito. A casa é toda grande. É isto tudo, é onde é a casa do padre, do convento, pois é até aqui, dá a volta completamente. Ainda tem aqui um bocado ali atrás, olha lá, está muito grande, tem visto que um bocado ali atrás, fala. Porque está ali, não é? Está aí um porredão de pessoas isto aqui. Isto é o nosso é o 103. Vou este lado aqui. Para o pessoal sentar-se-me isto agora também está, está um bocadinho fresco. E tem aqui a janela para, como o nosso, ali para o mesmo sítio. Não, mas tem que fazer assim, curva. Faz a curva, né? Estamos assim, tem que fazer a curva. Pois. Eles tiveram um porredão disto, agora para a do frito, a manamos a volta. Coisa esta voa vermelha, sabes? É por uma coisa. Não sei as sementes disto, eu não sei o que é. Não sei se, mas tem que fazer isso. Não sei. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora não, se eu tiver vinte a arranjar, isto não desenvolve, isto está emvernado. Vejo que isto não dá aqui só nenhuma coisa. Olha a coisa aqui escrita. Para tênis, maçã, em 1961. Não sei se você quer ver maçã. Vai ver que os maçãs escrevem. Mas é pequenino, não é grande. Ah, tem um poço próprio deles, vê lá. Se há casas têm poços, com certeza. Ah, a gente já tem visto. Estou vindo a pintar disso. Os contos. É para cá, vi ali, é disto, mas tudo. Ah, pois eu quero dizer que vai vir aqui. Vamos lá à igreja. Para rezar as coisas ainda rezaste. Hoje ainda rezaste. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, gente. Cinco centímetros. Café, cinco centímetros. Rio! Dez! Aquacauda. Desemladroads! Vamos para a Veneza e como estou a ver é uma ilha. Isto é a praça São Marcos, é a famosa praça de São Marcos aqui, não é por meio, uma ponte com o comércio em cima, feitas à mão. Aí temos ali um barco, carguei e descarguei, é isso, antigamente era uma colónia de riproses. E aí? Os ossos do dragão, são aqueles três ali, estão vendo aqui, um, dois, três. Não dão conta de água eles aqui, é assim para agora correr dia e noite. Temos de tocar os dois no coração, está do outro lado da arcada, esta ponte é onde se encontrava aqui prostitutas, vinham para esta zona. Divisão do que? Mas a divisão do que? Até era entre os grupos, os grupos andavam aqui a porrada, aqui em frente a esta ponta. A ponta dos prisioneiros, os prisioneiros passavam ali por aquela ponta. E este é o barco Vaporeta, que é aqui o autocarro aqui da região. E vamos ao mercado de barco. As águas do nosso são maiores do tamanho. Está peixinho? Vamos lá a ver. O nosso chocolate é para mim? É para ti. Roupamentos da Lúcia. Barato é? Ainda bem que foi barato, mas sim caro. Quanto é que é? Uma porcaria daquelas. 2 a 9. Mas é dinheirinho, entres aqui. E o que eu não presta. Pois, mas pois é isso. Paris, Torre Eiffel, Paulo, Lúcia. Bem-ben-oito à Veneza. Encontramos-nos no Sara. Estamos por Marrocos. Da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlindas. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto